Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje é uma homenagem a banda Skank Que se despediu dos pontos em um mega show realizado no estádio Mineirão No dia 26 do 3 de 2023 E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like E para homenageá-la, o review do álbum MTV Ao Vivo Skank Que completa 22 anos do seu lançamento MTV Ao Vivo Skank é o primeiro álbum ao vivo da banda Lançado em 2001 em formato CD e DVD O álbum foi lançado pela gravadora Chaos Com direção de Joana Mazzucchelli E com produção da banda Skank e Liminha O álbum foi gravado na Praça do Papa em Ruro Preto Nos dias 7 e 8 de julho de 2001 O show tem seu repertório basicamente formado por canções incluídas pelo fã Em votação pelo site da banda Além das canções votadas como É uma partida de futebol, Esmola, Pacato Cidadão, Resposta e Te Ver O álbum traz uma composição inédita acima do sol e Estare prendido entre os dedos Essa última é uma versão em espanhol para Rapid, I Around Your Finger da banda The Police A canção ali foi tocada no show com Chico Amaral Que também toca violão nas canções Tanto, Canção Noturna e Acima do Sol O álbum gravado na Praça Tiradentes em Ouro Preto É considerado por muitos como o maior show já realizado na cidade Com aproximadamente 50 mil pessoas No formato CD o álbum possui 17 faixas Já em DVD possui 25 faixas Além das 25 faixas incluída no DVD Conta com entrevistas, comentários, faixa a faixa O multi-ângulo das músicas estarem prendido entre os dedos e respostas E uma galeria de fotos É isso aí galera Esse foi o review do álbum EmTV Alview do Skank E foi uma homenagem a banda que se despediu dos palcos E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like e compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima